É que nunca teve um cachorro, um animal fiel de estimação Por ele eu ponho a minha mão no fogo, não corro o risco de uma traição Contrário desta louca que eu amo, me pôs uma goleira em meu pescoço Por essa mulher só vira lata, sou eu que agora tô roendo o osso Só me maltrata, se um dia me trai, mas por ela eu morro Amor que infarta, o meu coração tá pedindo socorro Só me maltrata, se um dia me trai, mas por ela eu morro Amor que infarta, o meu coração tá pedindo socorro É a primeira vez que eu amo, amo o cachorro É que nunca teve um cachorro, um animal fiel de estimação Por ele eu ponho a minha mão no fogo, não corro o risco de uma traição Contrário desta louca que eu amo, me pôs uma goleira em meu pescoço Por essa mulher só vira lata, sou eu que agora tô roendo o osso Só me maltrata, se um dia me trai, mas por ela eu morro Amor que infarta, o meu coração tá pedindo socorro Só me maltrata, se um dia me trai, mas por ela eu morro Amor que infarta, o meu coração tá pedindo socorro É a primeira vez que eu amo, amo o cachorro É a primeira vez que eu amo, amo o cachorro É a primeira vez que eu amo, amo o cachorro Velho Costa, o apaixonado Ei, e aí, tudo bem com você? Eu não quero te atrapalhar Eu só vim pra te dar um recado que meu coração pediu pra falar Também aquele barzinho da esquina, eu tô lá Não mandei a localização pro seu celular Localiza aí, bebê, só pra você saber Que eu tô bebendo é por causa de você Me localiza aí, bebê, venha me buscar O jeito que eu tô, eu juro não vou suportar Me localiza aí, bebê, só pra você saber Que eu tô bebendo é por causa de você Me localiza aí, bebê, pra me buscar Do jeito que eu tô, eu juro não vou suportar A sua falta Ei, e aí, tudo bem com você? Eu não quero te atrapalhar Eu só vim pra te dar um recado que meu coração pediu pra falar Também aquele barzinho da esquina, eu tô lá Já mandei a localização pro seu celular Localiza aí, bebê, só pra você saber Que eu tô bebendo é por causa de você Me localiza aí, bebê, venha me buscar O jeito que eu tô, eu juro não vou suportar Me localiza aí, bebê, só pra você saber Que eu tô bebendo é por causa de você Me localiza aí, bebê, venha me buscar Do jeito que eu tô, eu juro não vou suportar A sua falta Melho Costa O apaixonado Desça pra tocar em seu coração, hein Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente tá o assegurado No momento Me conhece primeiro Eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo Eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo Pro medo Me fala aí se vale a pena Pra gente se beijar agora Por você só um esquema Que você dá uns beijos Depois vai embora Você tem cara de problema De problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Será que não é melhor a gente tá o assegurado No momento Me conhece primeiro Eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo Eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo Pro medo Pro medo Me fala aí se vale a pena Pra gente se beijar agora Eu vou ser só um esquema Eu vou ser só um esquema Que você dá uns beijos Depois vai embora Você tem cara de problema De problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Agora Véio Costa O apaixonado Telefones para shows 719-9372 0541 Como eu pude um dia Me apaixonar por você Como eu pude um dia Me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Também aí pra sonhar Porque tem que ser assim Sem que eu podia mudar Se é errado o que se aprende Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom Quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim Viver sofrendo não dá Passa um favor pra mim Nem vem tem que ir Vem venha me procurar Não perco mais um dia de sol Nem deixa que tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar, desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar, foi preciso Meu segredo roubou o meu sorriso Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim, tão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim, sem que eu podia mudar Se é errado o que se aprende, eu aprendi com você Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim Viver sofrendo não dá Passa um favor pra mim Vem, vem a mim procurar Não perco mais um dia de sol Nem deixe que tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar, desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar, foi preciso Meu segredo roubou o meu sorriso Não perco mais um dia de sol Nem deixe que tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar, desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar, foi preciso Meu segredo roubou o meu sorriso Meu segredo roubou o meu sorriso Por isso, enxerga e derramando Ao brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem um mapa Na alma da mulher E quem sai com um coração sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Um ser maravilhoso Detrás, serpente e as estrelas Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem um coração Talvez existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Dura, feito diamante Corta a ilusão da gente Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem um mapa Na alma da mulher Ninguém sai com um coração sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Detrás, serpente e as estrelas Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem um coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Dura, feito diamante Corta a ilusão da gente Pouca vida pra frente Vem vindo não sofrer Mas o peito dormente Espera um bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta Um semplante de mulher O passado de volta Um semplante de mulher O passado de volta Um semplante de mulher O corpo começa leve, mas no fim da noite ele vai pesando Pensamento começa livre, mas no fim da noite ele vai te buscando Te vejo em tudo que aparece pela frente Te vejo em flores, cores, bichos e gente Qualquer voz, qualquer olhar, qualquer risada Parece com a sua Te canto em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faço Esforço Vejo seu rosto no lugar de São Jorge Na lua Pra que dizer que eu te amo se você sabe Se me quiser na pele e sua mão me cabe Te amo a pequeno diante O que sinto por você Se não me quer apaga a luz E pensa pra esquecer Te vejo em tudo que aparece pela frente Te vejo em flores, cores, bichos e gente Qualquer voz, qualquer olhar, qualquer risada Parece com a sua Te pego em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faço esforço Vejo seu rosto no lugar de São Jorge Na lua Pra que dizer que eu te amo Se você sabe Se me quiser a pé e sua mão me cabe Te amo, ai pequeno gente Porque sinto por você Se não me quer apaga a luz E peça pra esquecer Pra que dizer que eu te amo Se você sabe Se me quiser a pé e sua mão me cabe Te amo, ai pequeno gente Porque sinto por você Se não me quer apaga a luz E peça pra esquecer Se não me quer apaga a luz E peça pra esquecer Ele não gosta O apasionado Telefones pra contato 719-9403-0000 0000 0000 0000 Então a gente aguenta Mas desprezo não Deixa uma ferida E cicatriz No coração Vou cansado de fingir Que está tudo bem Você diz que amo e não amar ninguém Sempre foi a dona da situação Vou dar a volta por cima E vou virar o jogo Arrancar o mal do peito E atirar no fogo Vamos ver quem é melhor Quem não aguenta mais Você vai saber Do que sou capaz Vou mudar de vida E começar de novo Acostumada a maltratar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade invadir Seu coração Vai ter vontade de morrer Sentir na pele O que é sofrer E hoje em diante Eu vou agir Pela razão Então a gente aguenta Mais desprezo ou não Deixa uma ferida E cicatriz No coração Tô cansado de fingir Que está tudo bem Você diz que amo e não amar ninguém Sempre foi a dona da situação Vou dar a volta por cima E vou virar o jogo Arrancar o mal do peito E atirar no fogo Vamos ver quem é melhor Quem não aguenta mais Você vai saber Do que sou capaz Vou mudar de vida E começar de novo Acostumada a maltratar Vai aprender o que é chorar Manda a saudade invadir Seu coração Vai ter vontade de morrer Vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que é sofrer E hoje em diante Eu vou agir Pela razão Acostumada a maltratar Vai aprender o que é chorar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade invadir Seu coração Vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que é sofrer E hoje em diante eu vou agir Pela razão Pela razão Ele gosta O apaixonado Arrocha aí Arrocha aí Arrocha aí Você pra sempre Por um pouco tempo Menos que a bateria Do meu celular Achei que você tinha Sentimento Mas colocou Outra em meu lugar Agora eu tô aqui E você tá em outra Eu virando o copo E ele tirando sua roupa Não é querendo o mal Mas espero que leve A fama de pio alcança Tomara que esse amor Não dure uma semana E você fale meu nome Em cima da cama Na hora do beijo Você bata o dente Que sejam infelizes Para sempre Tomara que esse amor Não dure uma semana E você fale meu nome Em cima da cama E na hora do beijo Você bata o dente E sejam infelizes Para sempre Vou ser pra sempre Por um pouco tempo Menos que a bateria Do meu celular Achei que você tinha Sentimento Mas colocou Outra em meu lugar Agora eu tô aqui E você tá em outra Eu virando o copo E ele tirando sua roupa Não é querendo o mal Mas espero que leve A fama de pio alcança Tomara que esse amor Não dure uma semana E você fale meu nome Em cima da cama Na hora do beijo Você bata o dente Que sejam infelizes Para sempre Para que esse amor Não dure uma semana E você fale meu nome Em cima da cama E na hora do beijo Você bata o dente Que sejam infelizes Para sempre Alho Costa O rapaz chorado Arrocha aí Arrocha aí Arrocha aí Dentro da pele de um leirão Esconde um coração Que sobretudo é humano Mesmo que pareça vulgar Às vezes pode chorar Quando o amor traz engano Amada minha Você tão fria E eu te querendo Amada minha Enquanto eu brigo Vai me esquecendo Você sai de casa E não vê Estou pedindo a você Pra me girar do deserto Tenho que abafar esse amor Que é pra tragar minha dor De peito a parto Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo afogar o no mar Dos teus amores proibidos Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer Que suplicar Juro que não vou mais chorar Dentro da pele de um herão Esconde um coração Que sobretudo é um mal Mesmo que pareça vulgar Às vezes pode chorar Quando o amor traz engano Amada minha Você não fria E eu te querendo Amada minha Enquanto eu brigo Vai me esquecendo Você sai de casa E não vê Estou pedindo a você Pra me tirar do deserto Tenho que abafar esse amor Que é pra tragar a minha dor De peito a parto Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo afogar o no mar Dos teus amores proibidos Põe o coração de castigo Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo afogar o no mar Dos teus amores proibidos Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer Que suplicar Juro que não vou mais chorar Velho Costa O apaixonado Eu te perdoo pela insônia que me deu Pelas bebedas que me fez beber Vou ter estragado as músicas que eu gosto Vou ter jogado fora eu e você no colo Que não é meu, que não é seu E não é nosso Hoje eu já não vivo mais, só respiro por hábito Hoje eu já não beijo mais, só me encosto os lábios Hoje eu não abraço mais, só me encosto os braços O meu coração, sem você, só ocupa espaço Apenas sinto que respiro, que resisto Mas eu não vivo, eu não vivo Cortei o cabelo, meus olhos estão vermelhos Não olho mais um espelho, só sono, não durmo cedo Só respiro, só resisto Mas eu não vivo, hoje eu já não vivo mais, não respiro por hábito Hoje eu já não beijo mais, só me encosto os lábios Hoje eu não abraço mais, só me volto os braços O meu coração, sem você, só ocupa espaço Apenas sinto que respiro, que resisto Hoje eu já não beijo, mas eu não vivo Mas eu não vivo, eu não vivo Cortei o cabelo, meus olhos estão vermelhos Não olho mais um espelho, só sono, não durmo cedo Só respiro, só resisto Mas eu não vivo, eu não vivo Hoje eu já não vivo mais, só respiro por hábito Hoje eu já não beijo mais, só me encosto os lábios Hoje eu não abraço mais, só me volto os braços O meu coração, sem você, ocupa espaço Hoje eu já não vivo mais, não respiro por hábito Hoje eu já não beijo mais, só me encosto os lábios Hoje eu não abraço mais, só me volto os braços Hoje eu já não vivo mais, só me encosto os lábios Hoje eu já não vivo mais, só me encosto os lábios A noite passada você me ligou A história era a mesma, não acreditei O arco criou asas, você já passou Agora nem sei o que foi que te amei A solidão outra vez me incomoda Você vem de volta buscando por mim Nenhuma palavra na sua boca De novo me fez te amar tanto assim Nada de antes comigo ficou Os sonhos que eu tinha deixei com você Mentiras e brigas, que bom, acabou Não lembre de novo, só quero esquecer Jogue a chave e passo na porta Nem posso ouvir o som da sua voz Sinto dizer, não me faz falta Apenas você tem saudade de nós Quem eu amei Amei e amava com certeza Tinha sempre mil estrelas Nos seus olhos para mim Quem eu amei Meu coração já não perdoa Sei que era outra pessoa Você não é mais assim A noite passada você me ligou A história era a mesma, não acreditei O arco criou asas, você já passou Agora nem sei o que foi que te amei A solidão outra vez me incomoda Você vem de volta buscando por mim Nenhuma palavra na sua boca De novo me fez te amar tanto assim Quem eu amei Amei e amava com certeza Tinha sempre mil estrelas Nos seus olhos para mim Quem eu amei Amei e amava com certeza Tinha sempre mil estrelas Nos seus olhos para mim Quem eu amei Quem eu amei Meu coração já não perdoa Sei que era outra pessoa Você não é mais assim Ele eu gosta O apaixonado Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois em você encontro A minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos Se encontrar depois A gente vai se amar Eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu cais Você é meu cais Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade se foi Saudade se foi O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não parou De te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão azenda Que eu consegui escrever O tempo vai passar Eu te esperarei Pra todos sempre em vida Eu te amarei Eu não sou capaz Eu te esquecer jamais Pois em você encontro A minha paz Eu não sei quem sou Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Você que um dia vamos Se encontrar depois A gente vai se amar Eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Você que um dia vamos Se encontrar depois A gente vai se amar Eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez A gente vai se amar Eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Velha bosta O apaixonado Bora um forte abraço Ao estúdio D.K. Sucesso Tô pagando aluguel Morando no fundo do poço Minhas leves em casa Sou eu e o meu cachorro Depois que ela se foi A vida que tá osso Os vizinhos ligaram Pros piso Achando que eu tô Ficando louco O doutor tá lá fora Querendo conversar Comendo um pouco Psiquiatra Eu não tô doido não Só tô jogando pedra em avião Só tô beijando em boca de litrão Meu problema não é de cabeça não É de coração Tô pagando aluguel Morando no fundo do poço Minhas leves em casa Sou eu e o meu cachorro Depois que ela se foi A vida que tá osso Os vizinhos ligaram pros piso Achando que eu tô Ficando louco O doutor tá lá fora Querendo conversar Comendo um pouco Psiquiatra Eu não tô doido não Só tô jogando pedra em avião Só tô beijando em boca de litrão Psiquiatra Eu não tô doido não Só tô jogando pedra em avião Só tô beijando em boca de litrão Meu problema não é de cabeça não É de coração Meu velho gosta O apaixonado Quando eu tô com saudade já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grave até sairei na hora Ela tá gravando e desgravando já Faz tempo Chegou um áudio Vem quando eu dei de avião Pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu que sensação E vem quando eu vi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Ela tá gravando e desgravando já Faz tempo Chegou um áudio Vem quando eu dei de avião Pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu que sensação E vem quando eu vi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Vem quando eu dei de avião Pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu que sensação E vem quando eu vi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Fiquei nervoso assim Fiquei nervoso assim Fiquei nervoso assim Fiquei nervoso assim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.